Falando sobre umbanda, fumo e de bebidas nas giras dos terreiros. Para entender melhor sobre tudo isso, acompanhe o vídeo até o final, após a vinheta. Eu vou introduzir agora o assunto fumo, utilização de fumo na umbanda e bebida pelas entidades aí nos terreiros. Então, vou começar pelo uso das bebidas, né? Champanhe, marafo, que é conhecido como pinga. E outras bebidas que geralmente são servidas para os guias dentro dos terreiros. Tem duas grandes formas de explicar, bem básica. O primeiro do elemento álcool dentro do corpo. E o segundo ponto seria a manipulação magística e espiritual dessa energia que vem através da bebida. Mas falar desse assunto é complicado, porque também divide opiniões. Onde tem aqueles haters, as pessoas que odeiam a umbanda, acabam criticando e dizendo que a bebida é apenas uma fuga para os vícios das próprias pessoas que já são viciadas em bebidas. E tem várias outras coisas negativas que dizem. E tem muita gente falando sobre o assunto também. Existem várias probabilidades e formas de enxergar o que a gente está falando agora. Então, essa é a nossa visão sobre o assunto. Então, começando pelas bebidas. Os guias utilizam bebidas alcoólicas com o intuito de manipular esse elemento. Eu vou usar um exemplo aqui, bobo, mas quando a gente usa um exemplo para ilustrar alguma coisa, fica mais fácil para o entendimento. Seria como uma espécie de álcool em gel espiritual. A manipulação daquela energia na mão dessas entidades, elas vão limpando a nossa aura, nossas energias, nossos chakras, tudo através do toque. Então, essa aqui é uma utilização bem básica na mão deles, como eu estava explicando agora. Entrando na parte do álcool ingerido, que é uma substância que não é proibida e serve para ajudar o médium a se soltar, desconectando ele de amarras físicas que o impedem de entrar em um transe completo. Então, o médium vai se soltando cada vez mais, que ele vai tomando um pouquinho daquela bebida de pequenos e pequenos goles. Ele vai soltando, liberando essas energias, ficando menos tenso e conseguindo, assim, permitir com que o guia espiritual domine melhor aquele transe, aquela incorporação. Mas não há uma necessidade disso, não. Então, nem todo médium bebe. Nem todo médium tem essa autorização e tem pessoas que não gostam de utilizar bebidas. E isso não significa que elas não tenham um transe mediúnico completo. Então, a gente não pode esquecer, né, da necessidade que a gente tem de ter equilíbrio, né, de ter parcimônia, de não exagerar. Então, existem, sim, coisas horríveis que acontecem em alguns terreiros. Sim, existe desequilíbrio em alguns médios, existe. Mas a gente tem que tentar equilibrar isso e não escandalizar como é feito na maioria das vezes. Se você é um apaixonado pela espiritualidade, se você gosta de vídeos e de informações relacionadas a estudos espirituais, vem com a gente. Já vai deixando aí o seu like, vai comentando alguma coisa. Compartilha com algum amigo. Conhecimento é sempre bom ser passado adiante. Se você já sabe muito, você se atualiza. É muito bacana esse caminho espiritual. A gente está sempre se renovando. Então, vem com a gente que você não vai se arrepender. Gratidão. Eu conto muito com a sua ajuda.